O que é necessário para lutar MMA? Para lutar MMA, tu tens de ter conhecimento de tudo, posso dizer, no mínimo de quatro disciplinas. Puxo, Hip Hop, Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileiro que é a base fundamental. Hoje estamos a fazer um Sparring, que é uma espécie de luta sem maldade. Luta sem maldade. Como é que uma luta não dê maldade? Uma boa colega, ou uma... Nosso colega é treinista. Ah, então peguei bem, né? Não, mas hoje como fraca, sempre tem um pouco sem maldade, né? Não, não, sem maldade, por favor. Abra o livro sem maldade. Uma luta que vai acontecer no dia 6 de agosto, que vai acontecer no dia 6 de agosto, que vai acontecer no dia 6 de agosto, que vai acontecer no dia 6 de agosto. Já me bateste no jogo? Agora, no MMA, também queres me bater? Não, eu não vou bater, vou deixar você ganhar. Vai ganhar uma famazinha, mas bem que o público aí não vai acreditar, né? Que bom? Esse é o nosso bom bom do novo? Isso é! Bom bom, essa você tá ligando! Fez o bom bom! Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim! Sem aquilo! Sem aquilo! Sem aquilo! Tem aquilo! Que que isso quer ir embora? Só uma comentária. Eu não sei porquê que o Hortécio insiste, ali é um momento em que ele deve ter sido feliz, não é? Que ele nem podia sair dali no momento em que...